Sabão Crê Crê, olha aí. É uma música pedagógica, né, Dinho? Primeiro lugar nas escolas. É, porque pra galera tomar banho, principalmente, quer ver um trechinho. Sabão Crê Crê, Sabão Crê Crê, Sabão Crê Crê, A galera, olha o ladinho. Não deixe os cabelos do sangue enrolado, Sabão Crê Crê, Sabão Crê Crê, Não deixe os cabelos do saco de pé, Sabão Crê Crê, Sabão Crê Crê, Não deixe os cabelos do saco cair, Sabão Crê Crê, Sabão Crê, Não deixe os cabelos do saco da lá, Sabão Crê, Sabão Crê, Não deixe os cabelos do saco. Respirem fundo, por favor, crianças. E rola com os do...